Música Tá sendo muito gostoso né cara, a gente tava aí nessa quarentena, ficamos aí quase 90 dias né Parado e fazer o que a gente mais ama né, muito bom, muito gostoso, acho que o grupo tá evoluindo bem Tá entrando bastante a parte física do Luiz né, a gente sabe que vai ser muito difícil Que pode começar tão cedo como pode demorar, não tem a data ainda certa pra volta do campeonato A gente tá aprimorando a parte física, aprimorando agora a parte técnico pelando, então é exatamente tudo certo Música 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 Música